Dá uma olhada no look do Júnior. Olha só que bacana a combinação com esse corta-vento. Não, esse corta-vento é com elastano, é um conforto e melhor, né? O preço! R$ 129,90 e olha a variedade de cores. R$ 129,90. Pode até entregar pra mim, já mostra essa jaqueta. Olha essa jaqueta toda telada, R$ 159,90. Olha essa cor de linda. Olha só esse modelo também, R$ 159,90, uma loucura. Agora esse felpado aqui, olha. Não, olha, ele é um peluciado, sensacional e R$ 149,90. Ah, deixa eu mostrar isso aqui. Opa, oi, me pergunto. Olha só essa jaqueta. Gente, ela é leve. Ela é leve e tem o melhor de tudo, quer ver? Mostra. Ela é dupla face. Uau! Você viaja com ela listrada de um lado, no outro dia usa ela lisa, sensacional. Isso é super prático. E o preço? R$ 199,90. Agora o jeans rapidinho? R$ 129,90, qualquer jeans. Nas lojas. Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Perdizes. Vem pra cá.